Sejam bem-vindos a maior e mais moderna feira 100% digital do agronegócio da Amazônia Legal. Conecta Sebrae, segundo o Agrolab Amazônia, e que jorrem rios de oportunidades nos três dias de realização, 14, 15 e 16 de setembro de 2021. Naveguem nessa experiência! Olá, eu sou Andrés Leite, estratégia de relacionamento da Nós Soluções Sustentáveis e consultor do Sistema OCB. Nós estamos aqui no nosso espaço do cooperativismo no Agrolab Amazônia 2021. Nós vamos olhar o ramo agropecuário cooperativista sobre a perspectiva de cinco pilares. Organização social para empreendimentos, produção, gestão, verticalização de cadeia, agregação de valor e mercado. E, neste tema aqui específico, nós vamos estar discutindo o tema gestão a partir da temática planejamento estratégico descomplicado para as nossas cooperativas agropecuárias a partir da ferramenta chamada GESCOP. E, para falar desse tema, temos o gerente de desenvolvimento de cooperativas do SESCOP Pará. E, para comentar e falar um pouco, debater e falar um pouco também sobre este relevante tema para nossas cooperativas, temos Simone Direito, que é analista de monitoramento do SESCOP Nacional. Diego, é contigo, meu amigo. Grande abraço. Obrigado, André. Primeiro, é uma grande satisfação, em nome do SESCOP Pará, poder representar o cooperativo agropecuário paraense, na pessoa do nosso presidente Raiol, nosso superintendente Unicef. Agradecer também a oportunidade de trazer para um importante evento como esse, que é o Agrolab, a temática que a gente trata dentro do nosso cooperativo agropecuário paraense, voltada para a gestão de cooperativas. E, hoje, a gente vai falar um pouco sobre o nosso programa de aprimoramento da gestão cooperativista, o SESCOP, contextualizar um pouco de como é que ele surgiu, de qual a importância que ele tem para o Estado do Pará, de quais os resultados que ele traz para as nossas cooperativas paraense. Então, aproveitando a oportunidade para contextualizar um pouco o próprio SESCOP, o SESCOP surgiu a partir de uma necessidade que nós identificamos junto às nossas cooperativas, decorrente das transformações desse cenário mercado. O mercado está em constante transformação, constante melhoria, constante avanço, e, além desse avanço do próprio mercado, há mudança no perfil dos consumidores, das pessoas que consomem produtos ou serviços das nossas cooperativas paraense. Então, pensando nesse ponto, além do mais, percebendo também a necessidade de ter um processo de desenvolvimento e evolução na gestão das nossas cooperativas, pensando num processo de sustentabilidade desse negócio cooperativista, gerar valor principalmente para as partes interessadas, que são os cooperados, que são os seus dirigentes, que é a sociedade ao qual a cooperativa está ao seu entorno. E pensando na execução da missão do sistema OACB Pará, que é justamente proporcionar o desenvolvimento das nossas cooperativas, tornando-as referência para a nossa sociedade, para o nosso mercado, a gente buscou estruturar um programa que pudesse promover esse aperfeiçoamento no processo de gestão. Mas tudo de uma forma simplificada. Nosso objetivo principal não foi poder trazer as ferramentas que hoje já existem na administração pura e secamente. Nosso objetivo foi trazer essas ferramentas, conseguir levá-las para qualquer ramo de cooperativa. A gente não pensa só no ramo agropecuário, como é a temática desse encontro, mas a gente pensa também nos diversos outros ramos. Então, a gente pensou em uma ferramenta que pudesse transitar nos ramos do cooperativismo paraense. Então, esse foi o principal objetivo nosso. E aí, quando a gente pensou nessa ferramenta, nós pensamos ela num processo de evolução. Pensamos em tê-la como mais uma oferta, como mais um produto, mais um processo para desenvolvimento organizacional para ofertar as nossas cooperativas. Isso porque a Unidade Nacional do Sescópio já oferta algumas ferramentas. E a gente tem, por exemplo, algumas ferramentas que trabalham a manutenção da identidade cooperativista. A gente tem ferramentas que trabalham também o apoio de governança, desenvolvimento na gestão. Mas a gente pensou em ter uma ferramenta própria, aqui no estado do Pará, com esse objetivo, de poder levar para as nossas cooperativas a oportunidade de realizar um planejamento estratégico descomplicado. É um planejamento estratégico que faça acesso para todo mundo. Então, a gente pensou também em trazê-la como mais uma oferta de solução. E aí, pensando nesse processo, a gente chegou a desenvolver o nosso programa de aprimoramento da gestão cooperativista, que é um trabalho desse planejamento estratégico dessas cooperativas, compostos por um conjunto de ferramentas da administração. Essa é uma contextualização de fato do próprio, da própria ferramenta. E aí, quando a gente pensa na ferramenta, o nosso principal objetivo que temos, que pensamos para que essa ferramenta pudesse ser criada, foi estimular as nossas cooperativas e apoiá-las também nesse processo de desenvolvimento da evolução de sua gestão, para que elas possam se tornar sustentáveis, pensando justamente num processo de perenidade dessas nossas cooperativas, não só pensando em momentos ou pensando em criá-las e fortalecê-las para uma determinada atividade ou para um determinado contrato, enfim, mas sim para que ela possa, de fato, transitar por muito tempo e permanecer por muito tempo no mercado. E aí, como a gente tem a necessidade de estruturar e ter objetivos bem específicos, a ferramenta vai servir, ela foi pensada em servir, de fato, como uma melhoria para esse processo de avanço e profissionalização da gestão, principalmente porque, quando a gente começa a estruturar a ferramenta ou o GESCOP, a gente pensou num processo em que a gente pudesse ter uma evolução continuada desse processo, não só fazer um planejamento estratégico para atender a determinada necessidade ou um determinado período, mas que aquilo pudesse ser revisitado, pudesse ser revisto sempre que necessário e pudesse, principalmente, ter um direcionamento, pudesse criar para a cooperativa um direcionamento estratégico e aí, dependendo da necessidade dessa cooperativa, pode ser um direcionamento estratégico a curto, a médio ou a longo prazo, né? E, principalmente, promover, por meio do planejamento estratégico, um processo de aprendizagem coletivo, uma vez que a gente está falando do nosso modelo de negócio ser cooperativista, ter um empreendimento de forma coletiva, né? E a gente pensa nesse processo, não só uma aprendizada coletiva, mas também uma aprendizada, como eu informei, continuada. E, a partir desse planejamento, identificar quais são as necessidades da cooperativa, qual é, digamos assim, a prioridade que ela vai elencar para poder começar a evoluir no seu processo de gestão ou também, que é uma possibilidade da própria ferramenta, né? A cooperativa pensar em ampliar o seu mercado, em chegar em novos mercados, em modificar, de repente, o seu negócio, ampliar o seu nicho de mercado. Isso é o que a própria ferramenta proporciona. Quando a gente fala da estruturação, de fato, da ferramenta do G-scope, nós temos inúmeros processos que estão desenvolvidos ao longo dessa atividade, né? Por exemplo, a gente permite com que a cooperativa, num primeiro momento, ela faça uma análise do seu negócio, né? Identificando, de fato, qual é o negócio dessa cooperativa. Para quem que ela presta serviço? Ou para quem que ela comercializa os seus produtos, né? Analisar, por exemplo, o ambiente em qual ela está inserida, o ambiente de forma mais ampla, né? Pensando em possibilidades de avanço, de, por exemplo, também trabalhar o processo de fortalecimento daquilo que já é desenvolvido de forma correta dentro da cooperativa. Então, através de uma das ferramentas que nós utilizamos, por exemplo, que é a análise SWOT, poder pensar o que eu tenho como ameaça, o que eu tenho como oportunidade, né? O que eu tenho como força, o que eu tenho como fraqueza. Caracterizar essa ideação, digamos assim, identificar esses pontos dentro da cooperativa para que ela possa refletir. Mas isso traduzindo também, como a gente falou, para a realidade dessa própria cooperativa, né? Não trazendo muitos termos técnicos, como a gente mencionou. A ferramenta, ela foi pensada para poder atender a todos os nichos, né? Todos os nossos ramos do cooperativismo. E aí, quando a gente fala, por exemplo, do nosso cooperativismo agropecuário aqui no estado do Pará, assim como em alguns outros estados, a gente ainda tem uma grande parcela de seus cooperados ainda com um nível de formação ainda baixo. Então, isso precisa ser atentado. Por isso que a ferramenta, ela tem essa caracterização de ser um planejamento estratégico, né? Descomplicado, né? Poder conversar, de fato, com todos os todos os níveis de formação, né? Com todas as pessoas e os níveis de conhecimento. E além dessa análise da análise SWOT, né? Além desse processo de análise SWOT, a gente também trabalha na própria ferramenta, uma análise mais setorial, por meio da ferramenta 5, ou seja, bota, identificando, né? O que a cooperativa tem de diferencial nesse mercado por meio também dos fatores críticos de sucesso. Ela faz um processo, e isso a gente já aproveitou, inclusive, a oportunidade que a própria Unidade Nacional tem de poder utilizar uma ferramenta nossa, que é o PDGC. Então, a gente trouxe para essa ferramenta alguns critérios que estão trabalhados no PDGC e fazendo uma reflexão do ambiente interno mesmo, né? Analisando o processo de gestão, analisando um pouco do processo de governança. Um outro momento que a gente traz nesse processo de planejamento estratégico é poder identificar essa cooperativa, por exemplo, ela tem bem definida a sua missão, ela tem bem definida a sua visão, se ela já tem, se hoje essa missão e essa visão, elas estão atualizadas, estão condizentes com o negócio dessa cooperativa, que se não estiverem mais, a gente tem a possibilidade, por meio do GESCOP, fazer a ressignificação dessa missão, fazer a ressignificação dessa visão, e em casos de cooperativa que não tenham nem missão, nem visão, a gente poder, a partir da ferramenta, criar, estruturar, elaborar a missão e a visão dessas cooperativas, né? Para que ela possa, de fato, ter o seu norte, o seu norteador, a sua razão de existir. O que ela existe? Ela existe para atender aos seus cooperados, mas ela também existe para atender, de repente, o início do mercado, atender à sociedade, atender a um público-alvo específico, né? Então, é isso que a gente faz trabalhando na ferramenta e trazendo, inclusive, exemplos de outras cooperativas que já estão bem estruturadas no mercado, ou até mesmo de algumas outras empresas, para poder facilitar o conhecimento e entendimento das pessoas, né? E, a partir da definição ou ressignificação dessa missão e dessa visão, a gente começa a estruturar um pouco dos objetivos, né? O que a cooperativa deseja alcançar? Como é que ela vai traçar a evolução a partir do seu planejamento estratégico? O que ela pretende atingir por meio desse planejamento estratégico? Em quanto tempo? Quem são os seus responsáveis? E aí, a gente já começa a estruturar um plano de ação, por exemplo. Então, isso é um trabalho que é feito também dentro da própria ferramenta. Então, apresentando de forma um pouco mais detalhada, o GESCOP, ele é esse trabalho de poder utilizar as ferramentas da administração, porém, numa linguagem mais simplificada, acessível e descomplicada, para que a gente consiga desenvolver a aplicação do próprio GESCOP em qualquer um dos ramos do cooperativismo paraíso. Quando a gente pensa, por exemplo, o que a ferramenta possibilita de melhorias para a cooperativa? Então, ela tem, por exemplo, inúmeras oportunidades de avanço dentro dessa cooperativa e inúmeros benefícios que a gente, assim, pode dizer, né? Um trabalho que a gente faz na própria ferramenta, muito alinhado, inclusive, à nossa diretriz nacional da nossa área finalista, né? Do próprio GESCOP, é poder identificar por meio da ferramenta, por meio do GESCOP, ele gera para a gente uma espécie de diagnóstico. Ele tem um resultado a partir das suas aplicações e, a partir desse resultado, a gente começa a estruturar o que ele traz para a gente de informação. E essa informação a gente começa a trabalhá-la para gerar conhecimento e, a partir daí, trabalhar o desenvolvimento de outras, por exemplo, de outras soluções que podem ser ou no quesito organizacional, para desenvolver de fato a cooperativa, ou até mesmo para desenvolvimento humano, das pessoas que fazem parte desse empreendimento cooperativista, né? Como eu falei um pouco em relação à questão de benefícios, né? Hoje, o que a gente tem como benefício dentro da própria ferramenta? Promover um pouco do autoconhecimento dessa cooperativa, né? Para identificar esse potencial dela no mercado e, a partir dessa promoção do autoconhecimento, da identificação desse potencial dela no mercado, poder fortalecer cada vez mais isso, né? Poder fazer com que os seus dirigentes e os seus cooperados possam entender um pouco mais sobre a cooperativa, da importância que ela tem para o seu entorno, para a sua comunidade, para o seu município. E, quando a gente fala de potencial no mercado, é poder identificar como é que ela está se comportando, o que ela pode ainda, de repente, avançar, o que ela pode potencializar de fato. A ferramenta, ela facilita também um pouco dessa percepção de novas oportunidades, de identificação de possíveis problemas que a cooperativa vai ter a partir de uma definição de um objetivo, identifica as possíveis ameaças que ela possa ter também e ela mapeia, digamos assim, alguns riscos futuros, né? Então, a gente começa a identificar que tipo de risco a cooperativa pode correr e, a partir daí, desenvolver um plano de ação, uma atividade que possa corrigir, que possa sanar ou até mesmo minimizar esse risco que a cooperativa possa estar enfrentando. Ela teve também como, eu posso dizer, um objetivo proporcionar aos seus cooperados uma espécie de visão sistêmica, uma visão global do empreendimento, né? Às vezes, por exemplo, os cooperados, eles têm alguns direcionamentos, algumas diretorias, digamos, muito bem específicas. Então, às vezes, eu me preocupo só em produzir e chego ali para a minha diretoria comercial e entrego à minha produção, por exemplo, e eu acabo não tendo uma visão de como funciona o todo da cooperativa, da importância, por exemplo, do marketing, da importância de trabalhar o desenvolvimento das pessoas dentro da cooperativa, da importância de eu me trabalhar enquanto cooperado, por exemplo, na minha função de cooperado, de participar mais ativamente da minha cooperativa, de participar mais ativamente do meu empreendimento coletivo, né? Então, ela traz, ela proporciona, de fato, essa visão mais global, ela também possibilita identificar como é que eu estou posicionado nesse mercado, se eu sou competitivo, se eu não sou, o porquê que eu não sou, né? Porquê que eu devo ser mais competitivo para trazer mais retorno, por exemplo, para a minha cooperativa e, principalmente, pensar no modelo de desenvolvimento de negócio de forma sustentável, para que eu possa ter o meu negócio voltado para trabalhar o meu desenvolvimento da minha gestão, para trabalhar o desenvolvimento de quem está à frente da cooperativa, bem como também dos seus cooperados. Mais um benefício que a gente pode citar com relação ao próprio GESCOP, ele vai estabelecer, a partir do seu plano de trabalho, tarefas a serem cumpridas, né? Pessoas responsáveis por essas tarefas que devem ser cumpridas, assim como também ele possibilita a gente poder controlar a execução dessas atividades. Então, ele estabelece muito bem os seus indicadores e essa criação desse plano de trabalho me permite identificar, inclusive, a prioridade que eu preciso atacar, digamos assim, né? Eu, muitas das vezes, identifico por meio do GESCOP que ele não teve uma... não elencou de primeira, digamos assim, uma prioridade. Ele trouxe toda a necessidade de melhoria dentro da cooperativa. E, a partir dessa análise, o GESCOP, junto com a própria cooperativa, começa a estruturar e desenvolver um plano de trabalho específico, elencando as prioridades, aquilo que é mais urgente dentro da cooperativa e que precisa ser trabalhado. E um outro benefício que a gente pode trazer da própria ferramenta é poder aprimorar os recursos utilizados por essa cooperativa, né? Então, ele dá essa visão para que as pessoas cooperadas possam identificar que tipo de recurso eu estou desenvolvendo naquela atividade, se eu tenho como promover, de repente, alguma economicidade, inclusive de recursos humanos, né? Poder identificar se as pessoas que estão à frente daqueles processos, daquelas atividades, estão preparadas, né? Se ela precisa, de repente, de um desenvolvimento, de uma capacitação, né? De um treinamento, de uma orientação mais específica, ou se ela tem a própria competência ou a habilidade, inclusive, para estar naquela tarefa, né? Então, ele permite também trabalhar a questão dos próprios recursos humanos, não apenas os recursos financeiros, digamos assim. O planejamento estratégico, que é o GESCOP, né? De forma mais simplificada, descomplicada, quando nós trabalhamos ele lá em 2017, a gente trouxe ele numa estruturação em quatro etapas, né? A primeira etapa, ela é uma etapa de várias análises, como eu mencionei, nos trabalha a missão, visão, negócios, análise do ambiente macro, setorial, enfim. A segunda etapa, ela vai começar a estruturar, a partir do momento que eu analisei, fiz essas análises, eu começo a definir e elaborar os meus objetivos, as minhas estratégias e criar, inclusive, o meu plano de ação. Feito esta primeira e esta segunda etapa, eu preciso levar isso para conhecimento de todos os meus cooperados. Então, por isso, a gente definiu, por exemplo, uma terceira etapa, que é a etapa de planejamento estratégico de apresentação, na verdade, apresentação desse planejamento estratégico para os demais cooperados, né? Pactuar essas ações que precisam ser desenvolvidas e, principalmente, comunicar que eu, enquanto cooperativa, estou planejando o desenvolvimento dessas atividades. Para quem? Parceiros estratégicos. Aí, por exemplo, no caso das cooperativas do ramo agropecuário, entram prefeituras, entram universidades, entram secretarias, entram instituições privadas, né? Mercado privado como um todo. Então, é necessário que, a partir do momento que eu estruturo o meu planejamento estratégico, eu possa demonstrar isso, não só para os meus cooperados, na parte de comunicação interna, mas também comunicar isso para fora, para os meus principais parceiros estratégicos. E uma outra etapa é que o sistema vem desenvolvendo, que é acompanhar a realização e o cumprimento desse plano de trabalho que foi desenvolvido. Então, a gente consegue analisar, definir, criar um plano de trabalho, apresentar para a sociedade, para os meus cooperados, e acompanhar o desenvolvimento dele. Porque não adianta nada toda a estruturação desse trabalho se a gente não consegue acompanhar a realização dele, identificar se os indicadores, se as metas estão sendo cumpridas, e, principalmente, se for o caso, identificar até a possibilidade de rever esse planejamento estratégico. Ele é um planejamento estratégico, ele é mutável. A partir do momento em que eu estruturo, quem vai me dizer se ele vai estar real ou não ainda são os meus cooperados, são os meus dirigentes, mas, principalmente, também o mercado, o mercado em qual a cooperativa está inserida. E aí, para que a gente possa apresentar um pouco do que o avanço da ferramenta aqui do Estado do Pará, nós iniciamos essa estruturação da ferramenta lá em 2017. Então, a gente fez, juntou uma equipe de trabalho da própria unidade e contratamos uma empresa para poder estruturar essa ferramenta junto com a gente. E, em 2017, nós começamos os trabalhos aplicando em oito cooperativas, realizando essas quatro etapas em oito cooperativas. A gente começou com um projeto piloto lá em Tailândia, em uma cooperativa de agricultores também, e foi avançando. Nesse primeiro ano, de 2017, nós demos muito foco para o ramo agropecuário, e a gente identificou um ramo que tinha uma necessidade maior de atenção e de estruturação desse planejamento estratégico. E aí, quando fomos para 2018, nós avançamos, avançamos para 18 cooperativas, e aí a gente já ampliou um pouco dessa nossa atividade no estado do Pará como um todo, atendendo cooperativas de trabalho, cooperativas educacionais, cooperativas de transporte. Então, como a gente falou no início, a ferramenta não foi pensada única e exclusivamente para o ramo agropecuário, mas hoje é o ramo em que a gente mais aplica a ferramenta. Então, a gente tem ainda um foco muito forte, principalmente na cooperativa do ramo da agricultura familiar, a gente tem percebido uma necessidade da utilização dessa ferramenta para auxiliá-los no processo de desenvolvimento. Em 2019, nós fizemos 20 aplicações, também ainda diversificando os ramos, trabalhando um pouco dessa diversificação. Aí já passou a entrar a cooperativa de consumo, passou a entrar a cooperativa à época, que trabalhava também a questão da mineração, que hoje está no ramo trabalho, produção, bens e serviços. Trabalhamos a aplicação da ferramenta em cooperativa de infraestrutura. Então, a gente conseguiu, de fato, colocar a ferramenta para funcionar nos moldes em que nós queríamos, que era poder ser transversal, poder transitar em todos os ramos do cooperativismo. E aí, a partir dessas aplicações, em 2017, 2018, 2019, fizemos um planejamento para 2020, devido à pandemia não conseguimos concluir esse nosso planejamento, mas tínhamos novamente a pretensão de executar em 20 cooperativas e conseguimos concluir só em 4 cooperativas. Depois, passamos por um processo de readaptação da ferramenta para poder trabalhar ela na modalidade online. Então, em 2021, nós já estamos com um planejamento para desenvolver até o final do ano para 16 cooperativas, novamente com foco no ramo agropecuário pelo enfoque da própria unidade. A unidade, ela está trabalhando o desenvolvimento de ramos em potencial e um dos ramos em potencial é o nosso ramo agropecuário em especial das cooperativas da agricultura familiar. Então, a gente tem esse planejamento para desenvolver até o final do ano. Já realizamos 10 de 16, estava, me engano, 8. Acontece, algumas já estão acontecendo, estão em suas primeiras etapas. E o grande diferencial que a gente tem percebido nessas cooperativas a partir dessa aplicação são os resultados de fato que a gente vem colhendo junto a essas cooperativas. A gente consegue hoje mensurar a estruturação e a elaboração de um trabalho bem definido na própria gestão dessa cooperativa. A gente conseguiu realmente promover a melhoria e o avanço na profissionalização da gestão das nossas cooperativas. A gente consegue, por exemplo, mensurar isso a partir do acesso delas a programas de alimentação escolar, a programas de compras institucionais, por exemplo, que é um outro trabalho que o sistema vem desenvolvendo. E a gente percebe que se ela não tivesse muito bem estruturada, sendo trabalhada de forma correta em sua gestão, trabalhando a questão da sua própria produção, essas cooperativas hoje não conseguiriam ter a possibilidade de acessar a esses mercados. Elas não estariam preparadas para acessar esses mercados. E, além de promover, perceber, ter essa percepção e a prática de que houve a melhoria, a gente consegue também evidenciar a estruturação de um direcionamento dessa cooperativa. A gente consegue perceber que, hoje, as pessoas dentro das cooperativas que conseguiram desenvolver esse trabalho de planejamento estratégico, hoje conseguem ainda replicar para novos cooperados, conseguem desenvolver esse trabalho e colocando as cooperativas em um patamar de igualdade, inclusive, para concorrência com empresas na hora de participar de compras institucionais, às vezes, também, mercados privados. Então, a gente consegue trazer as cooperativas com esse olhar de desenvolvimento, com um processo mais estruturado. A gente consegue também, a partir do trabalho sendo desenvolvido de planejamento estratégico, um dos cenários que a gente desenvolve muito é a questão de acesso a novos mercados. E, quando a gente está com esse planejamento muito bem estruturado, a gente consegue, inclusive, mapear o acesso a possíveis novos mercados, a desenvolver outros negócios na cooperativa, a estruturar e elaborar, por exemplo, outros produtos para comercializar nesse mercado, a estruturar e elaborar outros serviços para poder prestá-los para o mercado também. Então, isso a gente consegue perceber. E o que é mais interessante para a gente também é que esse ciclo consegue ser fechado com chave de ouro quando a gente percebe que, lá na ponta, o cooperado está tendo resultado. Isso está gerando valor econômico, está gerando valor social, está trazendo o retorno econômico e social para esse cooperado. É uma condição de vida que ele melhora, por exemplo, a partir da construção da sua casa, é uma condição de vida que ele dá a partir da criação dos seus filhos, proporcionando aos filhos poderem estudar para depois também colocar o conhecimento em prática no seu próprio empreendimento e trazendo uma condição de vida melhor. Então, isso é bacana, isso a gente consegue perceber que muitas cooperativas que receberam essa ferramenta, que passaram por esse processo de evolução na sua gestão, a gente consegue identificar essa melhoria. Então, o sistema OCD parar por meio do próprio SESCOP, consegue ter esse avanço, consegue perceber direcionamento e o nosso objetivo a partir de então é poder fazer com que essa ferramenta esteja acessível ao maior número de cooperativas possíveis. Dessas 16, a gente está, já desenvolvemos oito nesse ano de 2021, se não me engano, tem nove ou dez que estão do ramo agropecuário, então a gente ainda continua com esse potencial, esse trabalho em potencial para o ramo agropecuário, porque a gente percebeu que é um ramo que está em plena expansão aqui no estado do Pará. Então, a ferramenta, ela cumpre de fato o seu papel a partir do momento em que ela possibilita com que a cooperativa tenha um desenvolvimento da sua gestão de forma descomplicada, acessível a todos e a partir do momento que a gente consegue, por exemplo, ter a cooperativa perene, desenvolvendo as suas atividades por longos e longos anos aqui no estado do Pará. Então, a gente agradece essa oportunidade de ter apresentado a ferramenta e a gente coloca à disposição para também trabalhar um pouco mais acerca dessa ferramenta no estado do Pará. Andrius. Maravilha! Muito bom ver que conheço a ferramenta e aí eu passo agora para a Simone e os seus comentários dela diante de toda a experiência que se tem e que foi uma ferramenta que foi visualizada pelo Sescópio Nacional como uma boa prática, como uma técnica interessante de ser replicada. Então, acho que mais do que debater, talvez comentar toda essa importância de iniciativas como essa para nossas cooperativas especial do ramo agropecuário que é o tema deste evento, o tema central e no nosso caso por se tratar de uma grande parte das nossas cooperativas no estado do Pará e na Amazônia está na agricultura familiar e tem todas essas dificuldades em relação à gestão. Então, Simone, por favor. Obrigada, Andrius. Obrigada, Diego. É um prazer estar aqui falando com vocês. É interessante o Diego ter resgatado a história do Sescópio, né? Eu imagino que foi por volta de 2018, talvez tenha sido até em 2017 mesmo, o superintendente do Sescópio Pará, Júnior Serra, convidou a gerente de desenvolvimento organizacional da Unidade Nacional, o Susan Vilela, para ir ao Pará e conhecer essa metodologia do Sescópio. E ela gostou muito, gostou muito dessa metodologia. Naquele momento, a gente deixou esse conhecimento assim de lado um pouquinho, enquanto a gente pensava como poderia utilizar, talvez, ou nacionalizar essa metodologia. Então, no ano passado, se eu não me engano, o presidente da OCB se aproximou da gerente e disse assim, olha, nós precisamos apoiar o desenvolvimento das cooperativas agropecuárias, sobretudo as cooperativas agropecuárias da região norte, nordeste, aquelas que são muito voltadas para a agricultura familiar. E nesse momento, a gente, obviamente, lembrou dessa metodologia, desse programa do Sescópio do Pará, e fomos, então, procurar, digamos assim, adaptá-lo para uma versão que pudesse ser expandida para outros estados. É muito importante essa parceria entre unidade nacional e unidade estadual, essa troca. Nós aprendemos uns com os outros e podemos, assim, nos beneficiar muito dessas parcerias, e essa proximidade. Então, quando a gente resolveu, pensou num programa chamado AceleraCop, para acelerar, acelerar cooperativas que são razoavelmente pequenas e que estão há muitos anos no mesmo patamar de crescimento. Elas estão paradas naquele patamar, e a gente diz como que a gente ajuda essas cooperativas a saírem daquele lugar e avançar, crescer. Então, essa metodologia do GESCOP nos chamou a atenção por... Bom, tem a questão do planejamento estratégico, do desenvolvimento do plano de ação, super relevantes, mas o que nos chamou a atenção foi o fato dele... Porque o GESCOP tem no seu DNA um foco muito grande no desenvolvimento da gestão das cooperativas, a sua profissionalização e o desenvolvimento da governança cooperativista, ou seja, manter os valores e princípios cooperativistas. Esse é muito o foco do nosso trabalho e das soluções que a gente oferece. Mas, para essas cooperativas agropequenas, elas precisam mais do que isso, elas precisam uma atenção para mercado, entendeu? Talvez o ponto de entrada para trabalhar com essas cooperativas e apoiá-las é o mercado. Então, a gente gostou muito dessa metodologia porque ela faz uma análise do mercado, das potencialidades, possíveis caminhos que a cooperativa pode seguir para aprimorar, para ganhar mais mercado. Então, isso foi um dos elementos que nos interessou muito. Outro elemento importante é a questão da linguagem adaptada ao público com quem a gente vai trabalhar. Não adianta vir com termos técnicos sofisticadíssimos, as pessoas se sentem excluídas e não é esse o propósito, é incluí-las, é, na verdade, fazê-las se apropriar dessa metodologia. E a questão também do mercado, a questão da matriz da cooperação. na verdade, esse é o nome que se deu à busca de parcerias, de alianças com instituições que já estão aí, instituições do município, do Estado, até instituições de níveis federais, podem ser governamentais ou outras entidades, por exemplo, do Sistema S, que essa metodologia traz para apoiar as necessidades das cooperativas depois do planejamento estratégico e do plano de ação. Então, isso, para a gente, também nos pareceu que isso tinha um potencial enorme de multiplicar o impacto desse projeto. Então, foi assim que a gente desenvolveu, digamos assim, o AceleraCoop. Eu acho que a principal diferença em relação ao GESCOP é que a gente tem uma abordagem um pouquinho mais educativa no sentido de tentar fazer com que as cooperativas que participam vão participar se apropriem das metodologias que a gente está levando para que, ao final do projeto, elas mesmas continuem a utilizar essa metodologia para guiar as suas decisões de desenvolvimento. Então, a gente foca muito na questão da autonomia. A outra questão, obviamente, é que a gente precisa de um programa que consiga se expandir para várias unidades estaduais, para vários SESCOPs estaduais. Então, a gente teve que modificar um pouco essa metodologia para trazer instrutores de cada estado aprenderem a metodologia, poderem implantá-la nos seus estados. Os SESCOPs estaduais também precisam conhecer a metodologia e dominá-la. E é isso. Então, esse programa AceleraCOP começa com uma proposta de duração de dois anos. A gente vai acompanhar, vai medir, tem indicadores para medir o sucesso disso. Como diz o Diego, com o SESCOP, eles têm conseguido gerar resultados para as cooperativas. Nós queremos que o AceleraCOP também traga esses resultados econômicos e sociais. Então, a gente vai medir isso. E, na medida em que a gente tenha resultados positivos, a gente vai expandindo o programa para outros estados. Então, é isso. Nós estamos bem contentes com essa parceria e é muito satisfeito de ter sido convidada para falar aqui e trazer para vocês. E, à medida que a gente tiver resultados para apresentar, que tiver do AceleraCOP, novidades, a gente vai compartilhando em fóruns como esse. Está certo? Obrigada pela sua atenção, Ambrus. Maravilha! Então, é isso, gente. Acho que parabéns, Diego. Foi muito bem apresentado, muito bem colocado. Parabéns. Quero deixar nossos parabéns para o SESCOP Pará, que sempre buscou inovar e sempre buscou estar presente realmente junto às necessidades das cooperativas e com um olhar bem específico para a agricultura familiar. Enfim, uma ferramenta dessa, a gente já vê resultados reais mesmo. Em nome do presidente Raiol e do superintendente Júnior Serra, a gente deixar essa congratulação por esse compromisso. Muito obrigado, Simone, também estendo todos do sistema OCB nacional e muito grato também por esse olhar cada vez mais próximo também da realidade da Amazônia, como você mesmo falou, como, por exemplo, vem aí com a AceleraCOP e buscando juntar ações como essas que surgiram no Pará como o JOSCOP. Então, é isso. Uma boa tarde a todos e muito obrigado. AceleraCOP Transcrição e Legendas Pedro Negri